O Homem das Mãos Furadas Vejo o marco em suas mãos Seus olhos são fogo puro Suas vestes branca estão Traz também uma essuada Ele vem Pra guerrear Ele é guerreiro eu sei Ele veio guerrear Sinta agora o toque De suas mãos te tocar Onde ele põe as mãos A guerra tem que cessar Lembra do que ele falou Para ajudar a paz Nesta peleja Não tereis que pelejar Porque eu sou varão de guerra É fim para guerrear Como eu disse Para não atemorizar A peleja não é vossa Mas pertence a Jeová A peleja não é vossa É de Jeová A peleja não é vossa É de Jeová O grande eu sou Que tem vitória Para te dar A peleja não é vossa É de Jeová A peleja não é vossa É de Jeová O grande eu sou Que tem vitória Para te dar O grande eu sou Que tem vitória Me que na peleja Deu vitória A Joová O grande eu sou Que tem vitória Para te dar O grande eu sou Que tem vitória Para te dar O que na peleja Deu vitória A josa paz A guerra está travada Em combate tu estás O arraial do inimigo Jeová está passada Que está bem contaminada Ele está com você Na peleja tu não luta Ele luta por você A peleja não é força É de Jeová A peleja não é força É de Jeová O grande eu sou O que tem vitória para te dar A peleja não é força É de Jeová A peleja não é força É de Jeová O grande eu sou O que tem vitória para te dar A peleja não é força É de Jeová A peleja não é força A peleja não é força É de Jeová